...fazer um trabalho acontente de todos. Então, por isso, a gente vai querer sempre apresentar as pessoas que trabalham, para mostrar para vocês a transparência e a vontade de vencer aquele trabalho que, de fato, ele é bastante ocupante. Então, a gente precisa bastante. Vamos falar um pouquinho sobre a quantia... Agora, nesses poucos dias agora, nós tivemos um esclarecimento lá, nós estamos com 31 hoje. Então, nós temos 134, 35 idosos, pessoas necessitadas, que vivem lá no lado da paternidade. Então, a gente aleita que ele repasse, a gente consegue aproveitar o serviço público, mais de 70% do que os idosos recebem de apresentadoria, não é suficiente para a gente fazer o atendimento legal, como precisa. Então, sempre tem uma despesa para quem é mais do que isso. Mas nós estamos fazendo esse trabalho para igualizar isso. Então, a gente já tem quem vai postular um, que você apresenta, também é o E.